Música Tudo bem? Hoje eu vim finalmente mostrar para vocês mais ou menos Eu montando as coisinhas da festa da Karina Então eu já deixei tudo aqui na mesa mais ou menos para montado Para eu poder compartilhar com vocês Eu já fiz um vídeo das comprinhas Se você não assistiu ainda eu vou deixar aqui nos e-cards E vou deixar também aqui no box de informações Inclusive se você quer acompanhar tudo o que está acontecendo do lado de cá Eu vou deixar aqui para vocês os meus dois Instagrams Porque lá eu posto tudo, tudo, tudo o que está rolando do lado de cá Vocês também podem acompanhar por lá Então eu já adiantei algumas coisinhas aqui Eu já vou fazer algumas coisas junto com vocês Então eu vou compartilhar aqui tudo como que vai ser feito O que vai ser colocado em quê Para que vocês tenham uma ideia aí Para fazer também a festa das princesas ou dos príncipes de vocês, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo Continue aqui comigo Primeiro de tudo eu vou começar a adesivar as lembrancinhas, né? Então eu já fiz um aqui, ó Para mostrar para vocês mais ou menos como vai ficar Eu vou adesivar um por um aí Já deixei aqui mais ou menos montadinho E vocês vão acompanhando aí junto comigo, tá? Esses adesivos eu já mostrei para vocês no vídeo de comprinha Então veio a cartelinha, então é só pegar assim, ó Centralizar Viu? Não tem segredo, gente É muito fácil E é muito barato também você fazer a festinha do seu filho Porque em tempos de crise a gente não pode deixar de ser feliz, não é mesmo? E principalmente para quem é mãe Sabe que a alegria de um filho Ela compensa qualquer tipo de situação Qualquer tipo de crise Então é importantíssimo a gente se dedicar ao máximo Então a gente tem que se adaptar à nossa realidade de hoje, não é verdade? Então eu já estou colocando aqui os adesivinhos Cada cartelinha assim vem com quatro adesivos Sendo dois assim de tirinha E dois de... Desse redondinho, tipo uma tagzinha Então agora eu estou usando esses de tirinha aqui para colocar, ó Se não ficar muito bom, não aparecer muito aí para vocês Fiquem tranquilos que eu vou compartilhar tudo para vocês também A montagem da mesa no dia da festinha Vou compartilhar também tudo lá no Instagram Então é importante vocês seguirem Para que vocês vejam tudo o que está rolando pelo lado de cá Para ficar mais centralizado O ideal é você começar a colar do meio do adesivo Então aqui está o meio do desenho Então você centraliza o primeiro meinho Para depois colar as pontinhas aqui para fazer a emendinha Pronto! Finalizei aqui os tubetezinhos Então vou deixar aqui de ladinho Como eu já estou aqui perto das marmitinhas Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz as marmitinhas Então eu já deixei elas prontinhas, tá? Só para mostrar para vocês O que eu fiz? Eu ia colocar brigadeiro Mas como o brigadeiro já vai estar na embalagem já própria Personalizada de brigadeiro que eu comprei também do tema Eu achei que já ia ter brigadeiro em outro lugar E aí eu coloquei esses marshmallows aqui dentro Que marshmallow é uma coisa que criança gosta muito, né? Não só criança como adulto E aí é muito simples, ó Você põe a tampinha Fecha os quatro lados E aí aperta aqui nos cantinhos E é bom também que as pessoas podem abrir a marmitinha Eu não enchi muito ela Coloquei só dois marshmallows Porque aí as pessoas têm oportunidade também de colocar outro docinho Se quiser aqui dentro Ó, só fechar os quatro lados E fechar as pontinhas Muito simples Então eu já deixei elas aqui prontas Tá? E aí já vai decorar mesmo Então já estão prontos os tubéis Agora eu vou fazer Eu vou adesivar Esse... É como se fosse uma latinha assim, né? Formato de latinha de plástico Então é nesse aqui Eu vou usar esses adesivos aqui, ó Lembrando que tudo que eu tô mostrando pra vocês Tá lá no vídeo de comprinhas Inclusive o nome da loja E o preço de cada coisa, tá? Então se você tem dúvida Se você gostou de alguma coisa É só procurar lá no vídeo das comprinhas Então eu vou destacar aqui o adesivo Tá vendo aqui? E vou colar aqui em cima Eu vou usar a mesa como apoio Pra centralizar direitinho Esses potinhos vocês não vão ver no vídeo de comprinhas Porque eu já tinha da festinha do ano passado Que foi tema passarinho Então, mas vocês encontram mais ou menos Um pacotinho com 12 peças Por no máximo 15 reais No máximo, gente Acho que não chega nem a 15 reais Tá? Então também é super fácil Tem de todas as cores E se quiser também tem formato de latinha Como eu tinha desses aqui Que comprei muito do ano passado Eu tô reaproveitando Então olha como tá ficando bonitinho Aí depois aqui ainda vai ter mais um detalhe Que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Bom pessoal, terminei de colar aqui Então ficou assim, ó Depois eu vou fazer um tour geral aqui de tudo Pra que vocês vejam de pertinho Tudo bonitinho Fiquem tranquilos, tá? Então já coloquei aqui todos os adesivos E agora eu vou adesivar Esse aqui Que veio nessa cartelinha Que vieram os outros adesivos Vieram os menores Então é o que eu vou usar Aqui na frente desse Se bem Que dá pra colocar do grande Então desse aqui eu vou colocar do grande Vou colocar o pequeno Na outra ali Na cúpulazinha Viu? Ficou muito legal, né? Resolvi sentar Porque a gente vai ficando mais velha Assim não aguenta muito Ficar em pé, né? Então agora eu vou adesivar Essas cúpulazinhas Que dentro delas Vai um bombomzinho Desse aqui, ó Que eu comprei É um bombom caseiro Tá? Eu só trouxe pra demonstrar pra vocês Mas ele vai ficar lá na geladeira Pra não estragar Até o dia da festa Mesmo porque a festa é domingo E hoje é sexta Então tem aí uns diazinhos Pela frente Então eu peguei o adesivinho Assim pequenininho E vou adesivar aqui na frente Da cúpulazinha Tchau 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 Bom, gente Esses aqui já estão prontos também E pra finalizar agora De adesivar Deixa eu jogar isso aqui No lixinho Do lado Eu vou adesivar Essas bisnaguinhas aqui, ó Que é as que eu vou colocar Doce de leite dentro A criançada pira E os adultos também Bom, aqui nas bisnaguinhas Eu vou colocar Do adesivo grande Então é super simples Gente Quando você compra Já tudo pronto Facilita muito, né Então eu colo aqui No meio da bisnaguinha Não aperto muito Porque senão ela amassa E depois eu não consigo Colocar o docinho dentro E vou colocando com cuidado Aqui na lateralzinha Porque ela amassa Com facilidade E depois Bom, gente Eu já terminei aqui De colar os adesivinhos Aqui nas bisnaguinhas Tá? Se vocês estiverem ouvindo Barulho de obra Ignorem Porque Temos obra Então agora Eu vou começar A outra fase Que é a fase De colar os lacinhos Nas lembrancinhas Então Estão todos aqui Os lacinhos Eu já deixei a minha cola Aqui esquentando Eu vou começar Pelas bisnaguinhas Porque como ela é mais sensível Eu já colo E já guardo elas Aqui de volta Na caixinha Até a hora De eu fazer O docinho Delas Então eu pego Aqui um lacinho Esse é um Trabalhinho Meio chato Confesso Pra vocês Mas ele Dá um detalhe Muito legal Aqui na peça Então pode colocar Aqui em cima Do adesivo Só colocar aqui Em cima Já dá Todo um charme Especial Aí eu vou guardando Aqui já Pra não amassar Os naguinhos Então ficaram assim Lindas Então essa etapa Das bisnaguinhas Já está finalizada Eu vou fechar Aqui a caixinha E esperar Pra colocar O docinho No próprio Ou no sal da noite Pra fechar As bisnaguinhas Agora eu vou colocar O lacinho Nesse aqui Escolher o melhor lugar Olha esse Como ficou lindo Olha assim Faz toda a diferença Não é mesmo? Podia ser colocado A perna simples Com as balinhas dentro Mas se você Decorar do seu jeitinho Colocar um pouquinho De carinho Fica completamente diferente Agora vamos Pra cúpulazinha Agora eu vou começar A colocar os lacinhos Aqui nessa cúpulazinha Olha esse gente Como ficou lindo Olha o detalhe do lacinho Fica maravilhoso Né? Imagina com o bombom Dentro Agora chegou a hora Desses aqui De colocar os lacinhos Esse eu vou fazer diferente Eu vou colocar A cola quente aqui Colar o lacinho Porque eu já me queimei Muito do outro jeito Cansei de me queimar Já gente Todo ano é a mesma coisa Chega a época Da festa das crianças Eu fico toda queimada De cola quente Esse eu coloquei aqui embaixo Daqui a pouquinho Eu já mostro pra vocês De pertinho Olha gente Que coisa mais linda O detalhe do lacinho Faz toda a diferença Né? Agora chegamos A ver Os bags Eu vou colocar também O lacinho Aqui em cima Dele Gente Dá um pouquinho De trabalho Eu confesso Mas o prazer De ver tudo lindo De ver minha filha Satisfeita Sabe? Isso não tem preço Não tem dinheiro Que pague Eu passaria Horas e horas Fazendo Sem problema algum Porque com certeza Meus filhos merecem O Caio já não quer Mais festas Né? Ele já tá com 10 anos Então O negócio dele É ganhar jogo É É se divertir Né? A gente leva ele pra passear Ele sempre escolhe Um jogo de videogame E aí fica tudo certo Mas é Ela tá naquela fase De querer festa De querer, né? Então A mamãe aqui Que não gosta nada De decoração Que nem tem Um Instagram Todo voltado Pra decoração Pois é E aí se diverte Olha gente Como ficou lindo Olha o lacinho desse Eu coloquei também Aqui em cima Fica muito charmoso Né? Terminei a fase De adesivar Tudo Tudo certinho Agora eu vou começar A colocar as balinhas Os docinhos dentro Eu vou usar esse funil Aqui pra ajudar Colocar essas balinhas Aqui, ó A gente vai dar certo A minha ideia, né? Olha como ficou lindo Gente Com a balinha Ficou bem legal, né? Ai, tô tão orgulhosa De mim Tá ficando tão lindo Agora eu vou colocar Aqui dentro dessas latinhas Eu vou colocar Da mesma balinha Aí fica assim O que eu quiser Tá, gente? Vocês podem colocar Também É... M&M's Aí vai Dar vontade De vocês Da questão De vestir ou não Porque M&M's É mais gostoso Mas ele é um pouco Mais carinho, né? Então Eu acho que a balinha Ela faz o mesmo efeito E Fica lindo Do mesmo efeito Esse aqui Acho que ficou um pouquinho Tem bolinhas grandes E bolinhas pequenas Agora eu vou encher Esses tubinhos Já não vou usar Mais essa balinha Eu vou usar Essa balinha de goma Aqui Tem azul e a rosa Tá? Então eu vou mesclar Entre azul e rosa Dentro dele, tá? Então eu vou colocar Uma rosa Uma azul Uma rosa Uma azul E assim sucessivamente Pra ficar bem mesclado M&M's 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 Olha como ficou lindo, gente M&M's 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 Muito delicado, né? Eu amei Olha que lindo Dá até dó De comer, né? E agora Esse aqui Da cúpulazinha Eu vou colocar Só um bombomzinho Pra vocês verem Mais ou menos Como que vai ficar Tá? Mas eu não vou deixar pronto Porque eu quero Deixar o bombom lá Guardadinho Na geladeira Até o domingo Pra poder ficar Bem conservadinho Não ter o perigo De estragar O DRT Porque também Tá muito calor Então Eu vou colocar agora Agora eu vou começar A trabalhar Com essas caixinhas Aqui Que tem o cavalinho Ela vem desmontada Assim Eu já montei A maioria delas Deixa eu mostrar Pra vocês Ela vem assim Fechadinha Então é só fazer assim E dobrar As partezinhas Tá? Então dentro Dessas caixinhas Eu vou colocar Balinha Essas balinhas Aqui coloridas Balinha assim Colorida Então eu vou encher A caixinha de balinha Fechar E fica assim É que nem eu falei Pra vocês Eu não faço mais Sacolinha surpresa Né? Por conta de A criança Ela tem a opção De escolher o que ela quer Então a mesa em si Já é uma sacolinha surpresa Então sempre coloco Docinhos assim Balinha O pirulito E tal Então a pessoa se serve Daquilo que ela quer E daquilo que ela realmente gosta Pronto Já tá aqui cheinho De balinhas Tudo prontinho Tudo esperando já O dia da festa Então é isso A montagem Agora eu vou organizar Aqui pra mostrar pra vocês E daqui a pouco A gente volta a conversar Tá bom? Os amores Ficou assim Mostrando pra vocês Aqui meu detalhe Mais de pertinho Cada itemzinho Tá vendo? Aqui ainda vão Os bombons Que eu falei pra vocês Ó São poucos itens Porque também Que nem eu falei Pra vocês No vídeo de comprinhas É uma festa Muito simples É uma festa Mais pros amigos Mais íntimos Pros familiares Então não tem muito Que não precisa Fazer muita coisa Então são poucos itens Mas aí as pessoas Podem se servir Daquilo que elas gostam mais Aqui são os canudinhos Que eu mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas Ali são os São esses detalhezinhos Que você coloca aqui Ó No canudinho Aqui são os guardanapos Aqui é uma caixinha Pra colocar bem casado Você enfia assim Ó Caixinha aqui dentro Eu preciso montar ainda Porque o bem casado Só vai vir no dia da festa Sim É bem casado É coisa de casamento Mas eu gosto bastante Então achei legal fazer Ali estão as embalagens Das balinhas de coco Que o meu marido Vai Vai embalar hoje E é isso Espero que vocês Tenham gostado Fiquem ligadinhas Aí no canal Porque eu vou compartilhar Com vocês Eu vou continuar Compartilhando A montagem da mesa No dia da festa Tudo certinho Pra que vocês possam ver Como que vai ficar Cada detalhe desse Lá na mesa Do aniversário dela Tá bom? Eu espero que vocês Tenham gostado Deixe o seu like Aí pra ajudar Na divulgação Do vídeo Se você gostou Se ficou alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Que com certeza Eu vou responder Cada uma de vocês Tá bom? Espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau